Música Quando eu acordo de manhã Fico tão feliz por ter você Meu pai Meu querido papai Fico mais feliz ainda ao saber Que Jesus cuida de você Meu pai Meu querido papai Nunca esqueço de agradecer A Jesus por cuidar de você E te ama cada dia mais Já me zoa com o sol de paz A um Deus eu quero agradecer E aproveita pra dizer Papai, papai Como você Quando eu acordo de manhã Fico tão feliz por ter você Meu pai Meu pai Meu querido papai Fico mais feliz ainda ao saber Que Jesus cuida de você Meu pai Meu querido papai Nunca esqueço de agradecer A Jesus por cuidar de você E te ama cada dia mais Já me zoa com o sol de paz A um Deus eu quero agradecer E aproveita pra dizer Papai, papai Como eu acordo de você Como eu acordo de você Como eu acordo de você